Talvez não conheça o Banco Inter, um banco com mais de 50 anos de história. Pioneiro na banca digital. Um banco que acredita em soluções personalizadas que já beneficiam mais de um milhão de clientes. Um banco atento ao mundo, a cada segundo, e que acaba de chegar a Portugal. Um banco para financiar os projetos das empresas, e claro, também os seus. Banco Inter. Decididamente pessoal. Banco Inter.